Olá, bom dia. Hoje, às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com a senadora Gleisi Hoffmann. Às 11 horas, Dilma tem reunião com o senador Humberto Costa, líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio ao Governo. E ao meio-dia, a presidenta recebe o deputado federal Sibá Machado, líder do PT na Câmara. Bom, e ainda nesta quarta-feira, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, divulga os dados de expansão dos cursos de medicina no âmbito do programa Mais Médicos. De acordo com o último balanço, mais de 18.200 médicos atuam em 72% dos municípios brasileiros. Cerca de 63 milhões de pessoas são beneficiadas. Essa coletiva, a imprensa, está marcada para as 11h30 da manhã na sede do Ministério da Educação, aqui em Brasília. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.